Olá, as pessoas abertas, as cores e paraíso dos cigandos do Rio de Janeiro. Este espaço está montanha, vocês estão lá comigo, ainda dá perto, mas não acabou. E o meu canal é meio confuso, vocês vêm que eu pego a filosofia lá, que eu pego a boca. Vamos voltar a uma, que está assim, a série de dois cigandos está no horário. No fundo do fundo é a música de maneira, mas eu vou colocar a música que o YouTube bloqueia, tá? Então, isso é uma corografica, vamos falar sobre isso. Se não, não precisa ter muito espaço, se não é uma corografica ou não. A gente tem a parada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou olhar para trás e para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perna esquerda eu vou. Só que eu vou girar a mão da vista, ó. Tá? Só que eu vou girar com a perna esquerda e vou aqui. Vou olhar para frente. Faz dois aqui, ó. Tá? E juntinho. Olhando para frente. Só que a minha cabeça está tomada. Ó, prepara. E... Tá? Ó. Gira. Agora a perna direita. Joelho lá em cima. Quanto mais descer o joelho, mais descer o joelho, mais descer o joelho fica. E mais descer as mãos. Quanto? Eu vou girar aqui. Dois bóstis. Um, um cachado, um lombar, pé dentro das pernas. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer isso. Vou encaixar o lombar, plié e transfirar o peito para o pé esquerdo. Tá? Vamos pegar o fio. Isso aqui vai ficar quase todo mal. Voltei, peso do centro. Agora a perna esquerda. Ó. Vamos pegar o centro da perna direita lá. Agora. Aqui, ó. Confio. Agora a perna esquerda. Esquerda. Então, estou aqui. O braço faz isso. Ele volta. Ele volta. Ele vem pela frente. Ele volta. De novo. E agora, vou para a minha esquerda. Dois braços. Tudo para lembrar. Tá? E... Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. 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 Cinco, seis, sete, oito, cruza, tira, levanta, desce, anima, expressão, levanta. Peleza, né? Olha e a gente vai pegar uma sábia. Então, que não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver como você está tudo lá. Atenção, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Virou? Joelhão, ó Pá! E... Talã... 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 Outra coisa, eu sou uma dança cigana, isso não passa estudando essa formenca Porque na verdade é... Nessa vez a dança fomenta é a maior, sei lá É, às vezes é a danca, não existe aquela danca Porque é mais famosa da cigana, né? Na verdade, então tudo o que eu uso aqui eu vou fazer no formenca Então é isso, não esquece de curtir com quatro passos que eu venho e... Beijo!